Ele me deu um dó pro modo eu casar, mas ele me deu essa fazenda, André. Essa casa linda pro modo eu tomar conta. André, agora é sua senhora. E eu queria casar com você. E você agora não quer mais, meu neguinho? Eu sou o chefe dos quilombolas, sou filho de Uba Mauê. Você é perseguido a vida toda pela missa. Esquece esse raio de história de ser quilombola. Você pode viver aqui. Nessa casa linda, nessa fazenda maravilhosa do Ninho. Eu nunca tive de deixar de lutar pela liberdade dos escravos.